Como pagar salários através do Atlântico Direto Empresas Aceda ao Atlântico Direto Empresas através do site www.atlantic.au No canto superior direito, selecione a opção Aceder a conta. Faça o login no campo Atlântico Direto Empresas. Selecione o menu Gestão, escolhendo a opção Ficheiros. Selecione Importar ficheiro. Preencha o formulário e clique na opção Procurar para localizar o ficheiro em Excel. Uma vez localizado o ficheiro no computador, selecione Abrir. Verifique a informação do formulário e escolha a opção Enviar. Confirme os dados da operação e clique Continuar. Por fim, insira as posições da sua chave de confirmação e selecione Continuar. Ou então, valide a sua operação por SMS Token, inserindo o código que recebeu no seu telemóvel e selecione Continuar. E já está! Simples e rápido. Após a realização da operação, obtenha o seu comprovativo clicando na opção Exportar PDF. Atlântico. Valores para a vida.